Blocos Blocos Na cor das despedidas Banhistas do Pinassor E com ele eu vou a qualquer lugar E assim conto a vocês Que por todos três eu fui me apaixonar Blocos Blocos da minha vida Quanta paixão sentida É lindo escutar Um corpo cantar Às vezes pra não chorar Meu corpo da saudade Quanta felicidade Lá vem Isabel Que a ordem nos traz Um freio de diga Morais Porto das ilusões Onde as emoções Nas paixões Das cidades Fazem chorar A falta que vem Na dor das despedidas Banhistas do Pinassor E com ele eu vou A qualquer lugar E assim conto a vocês Que por todos três Eu fui me apaixonar Eu fui me apaixonar Eu fui me apaixonar Eu fui me apaixonar